Olá, quarto dia, nossas reflexões e meditações sobre o Espírito Santo e os seus dons. Eu sempre gravo aqui no meu quarto, então pode ser que na gravação você ouça tudo o que está acontecendo ao redor. Um carro que passa, um pássaro que canta, um cachorro que late, uma obra que está sendo construída. E é importante que isso esteja no nosso horizonte porque a vida é dinâmica, ela existe em várias formas, ela não para. Nós somos convidados a contemplar tudo o que existe, tudo o que está sendo construído, toda a obra humana, porque Deus continua criando, Deus continua trabalhando através do ser humano. Então, viver é muito importante. Claro, caminhamos todos para a morte, sim, mas como dizia Pablo Neruda, se nada pode nos impedir de experimentar a morte, que pelo menos o amor nos salve da vida. Deus é esse amor que nos faz olhar para a vida como um todo. E o seu Espírito Santo em nós é o retrato fiel desse olhar amoroso. O ser humano que está repleto do Espírito, do amor, ele pode contemplar toda a existência, tudo o que está ao seu redor, com um olhar mais familiar, afetuoso, paciente, compreensivo. Nesses dias que rezamos e refletimos sobre os dons do Espírito, é preciso que sejamos dispostos a crescer também no amor, mas não é qualquer amor, o amor que nos faz viver, o amor que nos leva a contemplar Deus ao nosso redor e em todas as experiências que fazemos. Bem, hoje o dom ao qual nós seremos iniciados assim na reflexão é o dom da fortaleza. Senhor, vem dar-nos a fortaleza. Claro que esse dom remete logo à força, à potência, ao poder. Não é problema associar ele a essas palavras, mas é interessante que a força, o poder, a potência, nasça desse primeiro grande dom que é o amor. Por isso que ao abrirmos o nosso coração para o dom da fortaleza, a primeira coisa que isso nos remete é o enfrentamento, é o combate, combater o bom combate. Ao sermos fortes para combater o bom combate, para ser resistente ao mal. Recentemente eu terminei de ler uma obra chamada Terceira Vida de Grant Copeland, de Alice Walker, uma escritora norte-americana. E ela conta a história de um homem que não conseguia resistir ao mal. Ele praticava o mal. Ele, sucessivamente, ia recebendo o mal e ia transmitindo o mal. Inclusive, ele justificava todas as suas atitudes más pelo mal que ele havia experimentado ou recebido. Então, o dom da fortaleza em nós é essa resistência ao mal, combater o mal. Não permitir que ele se espalhe em nós, em nossas atitudes, em nossas palavras. O mal, ele não começa com uma atitude, necessariamente. Às vezes ele vem com uma ideia. Uma ideia que vai sendo disseminada, vai sendo espalhada e, aos poucos, o mal se instala. Pedir, receber, acolher o dom da fortaleza é, sobretudo, se tornar resistente ao mal. É criar uma imunidade em si, dentro do coração, em seus pensamentos, em suas atitudes para o mal. Porque nós temos muitos motivos para ceder ao mal, certamente. Nós temos, em toda a história da humanidade, momentos em que o ser humano se viu diante de situações de grandes sofrimentos. As grandes ditaduras, os momentos que o ser humano sofreu com a escravidão, enfim, tantos momentos, a fome, a miséria, a corrupção, são tantos elementos que nos cercam, que nos faz, às vezes, até desejar o mal. Estou dizendo de coisas maiores, mas podemos pensar em pequenos fatores ao nosso redor, uma provocação, uma relação ainda não resolvida com alguém, que vai gerando em nós o desejo do mal. Então, o dom do Espírito é essa resistência, essa imunidade que nós vamos criando através do amor, o amor derramado em nosso coração para sermos, então, resistentes ao mal. Ou, para usar aqui, mais uma vez, a expressão do Neruda, que o amor nos faça suportar ou viver, nos faça viver bem. Se não há nada que possa nos livrar da morte, que pelo menos o amor nos salve da vida. é essa experiência humana que não se perder na sua história. O Espírito Santo, o dom da Fortaleza, é esse amor que nos permite ser salvos pela vida, enxergar a vida com um olhar mais profundo. Então, quero te convidar nesse dia para que você crie imunidade para resistir ao mal. o dom da Fortaleza, que ele possa ser para nós, ou dentro de nós, essa experiência mais profunda do amor. E, apesar de tudo o que, de repente, nos cerca e nos provoca, nos faz, ainda assim, lutar pela vida, pelo bem, não desistir do bem. Muitas pessoas já desistiram do bem, já se perderam nessas estradas da vida e são homens e mulheres soldados do mal que optaram por não resistir ao mal, mas fazer parte dele. Que nós, cristãos, com pequenos gestos, assim, no dia a dia mesmo, a nossa casa, o nosso trabalho, que a gente seja combatente. Tenha em nós o Espírito da Fortaleza que nos ajude a combater toda espécie de mal. Senhor, vem dar-nos a Fortaleza.